Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O artigo 5º da nossa Constituição Federal garante esses direitos como fundamentais para que tenhamos uma sociedade justa e com igualdade de oportunidades. Parece uma ideia utópica num país extremamente desigual e de proporções continentais como o Brasil. Na quarta e última reportagem, eu te explico por que o Ministério Público, a Defensoria Pública e as advocacias pública e privada são imprescindíveis na busca por justiça. A primeira coisa que você precisa saber é que a justiça só age quando provocada. Por isso, as funções de que vamos tratar aqui têm natureza essencial. Elas existem, entre outras coisas, para atuar perante a justiça e provocar o poder judiciário. E quais são elas? As funções essenciais à justiça são o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia Privada. Para facilitar, vamos falar sobre cada uma delas. A Advocacia Privada defende os particulares em ações judiciais, atuando em nome do cliente perante o poder judiciário. É função também do advogado ou da advogada prestar consultoria ou aconselhamento jurídico. Essa categoria de profissionais do direito é regulada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A atividade da advocacia é essencial porque quando os pleitos chegam na justiça, é preciso que tenha alguém para poder proteger e falar pelas pessoas que estão pleiteando junto ao juiz. Porque, veja, a linguagem é extremamente técnica, as leis no Brasil são muitas, são muitos códigos que nós temos. Precisamos de alguém que entenda o problema da pessoa que está indo para a justiça para poder pleitear algo e consiga ali falar com ela, estando no mesmo patamar do juiz e do membro do Ministério Público dentro do processo. E se o cidadão não tiver condições de pagar um advogado sem comprometer a própria subsistência? Já que o Estado exige a contratação desse profissional para determinadas atividades perante a justiça, também é o Estado que deve prover assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Essas pessoas são consideradas hipossuficientes e, por isso, são atendidas pela Defensoria Pública. A nossa carta constitucional, ela especifica que a justiça é a garantia de direitos fundamentais, direitos sociais a toda a população em condições de igualdade, como prevê o artigo 5º. E no artigo 134, quando fala da Defensoria Pública, vai trazer como uma função essencial a justiça, incumbindo-lhe a promoção dos direitos humanos e a defesa das pessoas em situação de necessidade, dos necessitados. Esses necessitados, além do ponto de vista econômico, são necessitados também em situações de vulnerabilidade. Uma mulher em situação de violência doméstica, uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, a população indígena, a população quilombola. Então, além disso, a Constituição de 88 trouxe a previsão que a Defensoria Pública é a expressão e instrumento do regime democrático. Porque quando nós falamos de democracia, nós temos que pensar numa perspectiva material de democracia que envolve a garantia de igualdade de oportunidades à população, uma efetivação de uma justiça. E quem faz a defesa do Estado em juízo? Caberá à Advocacia Geral da União representar o poder público, prestar atividades de assessoramento jurídico aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Dentre outras atribuições, a AGU também é assessora direta, imediata e pessoalmente o presidente da República e representa a União junto ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, temos o Ministério Público como instituição permanente, que quer dizer indispensável ao Estado democrático. Como função essencial à justiça, cabe ao MP defender os direitos sociais e individuais indisponíveis, a defesa da ordem jurídica e a defesa do regime democrático. O Ministério Público como se fosse um olho, um olho da sociedade sobre a regularidade dos procedimentos que acontecem em defesa de vários direitos também. Então, por exemplo, nós atuamos na proteção da infância e da juventude. Isso vai acontecer tanto, por exemplo, cuidando para que adoções aconteçam de forma regular, que as regras sejam cumpridas, para que não haja, por exemplo, algum tipo de acerto que não está previsto em lei. Nós atuamos também na defesa da sociedade pela segurança pública, pelo direito à vida, por exemplo, promovendo júris, denúncias por crimes de uma forma geral, fiscalizando processos relativos a, por exemplo, inscrições em cartórios. É uma atuação bastante ampla. O Ministério Público brasileiro é composto pelos Ministérios Públicos dos Estados, que atuam perante a justiça estadual, e pelo Ministério Público da União, que, por sua vez, possui quatro ramos. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É importante destacar que o MPF atua como fiscal da lei e tem atuação nas áreas civil, criminal e eleitoral. Na área eleitoral, o MPF pode intervir em todas as fases do processo e age em parceria com os Ministérios Públicos Estaduais. Ele é chefiado pelo procurador ou procuradora da República nomeado pelo Presidente da República, com aprovação da maioria absoluta do Senado. Depois de nos acompanhar nestes quatro episódios sobre o poder judiciário e as funções essenciais da justiça, te convido para vir comigo ao último capítulo da série especial em homenagem aos 35 anos da Constituição. Vamos detalhar as competências constitucionais do Superior Tribunal de Justiça. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho